Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Vamos agora para a Capital Federal conversar com o Gustavo do Vale, ele que chega falando aí sobre o que ficou decidido depois das reuniões dos comitês de políticas monetárias, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, que aconteceram ontem. Tanto aqui quanto lá, ficou decidida a manutenção da taxa de juros. Olá, amigos. Sem nenhuma surpresa, o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil manteve a taxa Selic em 10,5%, bem como o Banco Central americano manteve também lá a taxa Selic deles no intervalo de 5% a 5,5%. Sem novidades, como eu disse. No caso brasileiro, o comunicado do Copom ressalta que o ambiente externo mantém-se adverso em função da incerteza dos impactos e o que está acontecendo no mundo, que está atrapalhando a dinâmica da atividade e da inflação em diversos países. Em relação ao Brasil, o Copom ressaltou que o conjunto dos indicadores da atividade econômica e do mercado de trabalho segue apresentando dinamismo maior do que o esperado. Isso nós vimos que é verdadeiro com a divulgação do índice de desemprego no Brasil, o Caged, ontem. Segundo o BC, a desinflação medida pelo IPCA tem diminuído, enquanto as medidas de inflação subjacentes se situam acima da meta para o que eles chamam de um horizonte relevante, que é 2026. A nova meta de inflação estabeleceu que o Banco Central tem que perseguir a inflação de seis semestres à frente. E como nós sabemos, a expectativa de inflação do relatório Fox prevê para 2024 4,1% e 4% para 2025, 25% acima da meta e chegando perigosamente ao limite superior da meta. Apesar de que as projeções do Banco Central, interessante esse detalhe, ele situa-se em 3,4% e 3,2% respectivamente em 2024 e 2025. mantido constante a Selic ao longo do horizonte. Ou seja, se mantiver a Selic em 10,5%, nós teremos em 2026 uma inflação de 3,2%. Então, essa foi, vamos dizer, entre outros fatores, sem dúvida nenhuma, a razão básica que o comitê resolveu manter a taxa Selic em 10,5% por mais um período. O comunicado fala, abre aspas, Considerando a evolução do processo de desinflação, os cenários avaliados, o balanço de risco e o amplo conjunto de informações disponíveis, o COPOM decidiu manter a taxa básica de juros em 10,5% ao ano e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. Fecha aspas. Horizonte esse, nós sabemos, é 2025. Por hoje é só um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.